Música Tudo começa pela sua postura, quando você ainda nem está em movimento. Quando a gente fala de postura na corrida, ela está ligada diretamente à maneira como o seu corpo responde as forças que agem sobre ele, como a ação da gravidade. Imagine a ação da gravidade como uma força agindo o tempo todo sobre o seu corpo, te puxando para baixo, quer você esteja correndo, caminhando ou parado. Para entendermos a influência da força da gravidade na nossa corrida, é importante entendermos o que é o centro de massa do nosso corpo. Todo objeto ou um corpo possui um centro de massa. De forma bem simplificada, podemos dizer que o centro de massa é o ponto do corpo onde sua massa se concentra. Objetos uniformes, como uma bola de sinuca, possuem essa concentração bem próxima ao seu centro. Logo, se exercermos uma força próxima ao centro de massa, será mais fácil mover esse objeto à frente. Se exercermos a exata mesma força, porém longe do centro de massa, não conseguiremos ter o mesmo aproveitamento dessa força no sentido do deslocamento pretendido. Só que nem sempre o centro de massa está no centro do objeto. Veja o exemplo desses bonecos infláveis. Eles ficam em pé sozinhos, porque são feitos com uma concentração maior de massa na sua base. Logo, o centro de massa desses bonecos é a base. Se você empurrar o boneco na base, ele vai mudar de lugar. E se você bate na parte de cima com a mesma força, ele irá balançar, porém ficar no mesmo lugar, porque não foi exercida força suficiente para deslocar seu centro de massa. Trazendo para a realidade do nosso corpo, ele tem o seu centro de massa e nós temos uma força agindo o tempo todo sobre ele, que é a ação da gravidade. Como o corpo de pé é ereto, parado, podemos dizer que o nosso centro de massa é mais ou menos próximo dessa região, abaixo do peito. Vai variar um pouco de pessoa para pessoa, a depender do biotipo. Quando em pé, a maneira mais uniforme e com isso mais fácil de você suportar a ação da gravidade sobre sua massa é na postura neutra, ereta. Nela, o seu corpo trabalha em equilíbrio para suportar o peso, sem sobrecarregar excessivamente alguma região isolada. Já se você projeta apenas seu tronco mais para trás, seu centro de massa vai se desalinhar da sua base de apoio dos pés e você vai precisar fazer uma força para reagir à ação da gravidade e se reequilibrar. Se você não faz isso, você acaba se deslocando para trás. Da mesma forma, ao projetar o tronco à frente da sua base de apoio, você passa a fazer força nos músculos posteriores para reagir à ação da gravidade ou ela vai te deslocar à frente. Assim, de acordo com a postura e posicionamento do seu corpo, a gravidade pode te ajudar ou te atrapalhar a ir para a frente, que é o sentido desejado na corrida. E muito além disso, determinados posicionamentos podem sobrecarregar em excesso certas regiões e acabar causando lesão. Antes de dar o primeiro passo e sair correndo, perceba como está a sua postura. A partir de três pontos muito simples, eles vão deixar a gravidade agir ao seu favor, favorecendo ainda a diminuição da magnitude do impacto em seu corpo durante a corrida. Primeiro, deixe o corpo mais ereto e alto possível. Imagine uma corda presa na sua nuca te puxando lá para cima. Nada de deixar o tronco caindo. Se o tronco cai, lembre-se que há uma sobrecarga excessiva na cadeia de músculos posteriores para você continuar de pé. Junto ao seu tronco, observe agora a região dos ombros. Retraia levemente as escápulas, mantendo o alinhamento dos ombros com a coluna. Ou seja, evite projetar os ombros à frente. E por fim, observe sua pelve, a região ali no quadril, que também deve ficar alinhada ao seu tronco, sem ficar muito projetada para frente e nem muito para trás. Mantenha sua pelve em uma posição neutra em relação ao tronco. Se sua pelve fica em retroversão, na chamada corrida sentada, quem vai sofrer essa sobrecarga maior será o seu quadril, joelho, principalmente a patela e a musculatura interior da coxa, o famoso quadríceps. Eu gosto de dizer que você consegue encontrar uma boa postura quando busca puxar seu umbigo para as costas. É uma boa ideia para perceber seu corpo e sua postura. Tente levar seu umbigo para trás. Você verá que naturalmente ocorre um ajuste na sua postura. Dito tudo isso, percebeu como é interessante seu corpo ficar firme e encaixado em uma posição que favoreça o seu deslocamento e diminua a sobrecarga do seu corpo? Com a posição neutra, o corpo fará a menor força necessária para reagir à ação da gravidade. E como conseguir manter, durante toda a corrida, esse padrão postural neutro e mais eficiente? O que fazer? Além da percepção da postura, reforçamos agora a importância de você seguir as séries de exercícios funcionais presentes nos treinos do Corrida Perfeita. Em todas as séries, temos exercícios que vão atuar no fortalecimento dos músculos responsáveis por manter uma postura firme e estável durante a corrida, a chamada região do cor. E fora dos treinos, uma dica importante é você passar a observar sua postura no dia a dia. Além de influenciar na postura da sua corrida, ela também é uma grande influência para a sua saúde de uma forma geral. Preste atenção à sua postura enquanto está de pé, parado ou caminhando. Busque sempre seguir as ideias trazidas aqui. Já enquanto está na postura sentada, evite relaxar e jogar o seu quadril ou tronco à frente. Fique estável, com a coluna bem alinhada. O que você faz no dia a dia acaba sendo levado para a atividade física. A sua saúde e sua corrida agradecem. Para fechar esse vídeo, antes de irmos para a próxima lição, quero te propor uma experiência. Fique de pé, com a postura firme e estável como aprendemos, seguindo os três pontos. Coluna ereta, ombros encaixados, levemente para trás e pelve firme, alinhada à coluna. Umbigo para trás, lá nas costas, lembra? Ficou na postura recomendada? Dê pequenos e rápidos saltos, por 5 a 10 segundos. Depois pare, relaxe o abdômen e sua postura como um todo, ficando em uma postura mais solta e sem firmeza. Volte a dar os saltos e perceba a diferença. Pause o vídeo agora e faça esse teste. E aí, fez? Sentiu a diferença? Pois é. Isso é o que vai acontecer na sua corrida. Ela poderá ficar mais difícil, caso você não cuide da sua postura. Se você não cuidar dela, a força que você vai fazer não será toda aproveitada para o deslocamento, que ainda poderá ser lesiva. Portanto, aplique a ideia da boa postura na sua corrida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto